Fala com o trem, fala! 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 Fala com o trem, fait Fala com o trem, fala! Fala com o trem, fala! Fala com o trem, seventeen! Essa mina tá louca e quer fazer putaria Quem mandou usar a balinha da alegria? Quem mandou usar a balinha da alegria? Eu sou dona de balinha que tudo aconteceu Caralho, o DJ que me comeu Caralho, o DJ que me comeu Eu fiquei de dona e ele se aproveitou Caralho, o DJ me arrebentou Caralho, o DJ me arrebenta Eu vou te tacar, não, sacanda, vou te tacar Eu vou te tacar, não, sacanda, vou te tacar Mais um novo beba, Senhoras e eu vou te molartando Eu vou te tacar, não, sacanda, vou te tacar Eu vou te tacar, não, sacanda, vou te tacar Pass но não, para lá De quatro, de quatro, de quatro De 4, de 4, de 4 Do bairro 13 De 4, de 4, de 4, de 4 De 4, de 4, de 4, de 4, de 4 De 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Vai, Cavalora, vai! Ela vem na cavaltada, toda tatuada Puta, puta mexicana Puta, puta mexicana Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Como se o novia não guarda a putxaria Novia, novia quer putxaria Então vale a bocazinho Vale a bocazinho Tu vai lhe, tu vai, eu vou te jogar leite Eu vou de bicho, eu vou de bicho Você é bicho não? Vou de bicho, eu vou de bicho Eu vou de bicho na xeré Vou de bicho, vou de bicho, vou de bicho na xeréca Ok, vou comer o bocetão Ok, vou comer o bocetão Não quero saber que tu é dois alemão Não quero saber que tu vem dos alemão Vique fé, vique fé, vique fé É o time que sabe do DJ Darfi do bairro 3 O DJ da tropa do Lira O DJ da Viu, o moleque é safado Não se ilude, ele é sem coração Pra fiel é tchau, as piranha chamou de mozão E tu tá sabendo que eu sou faixa A tropa do cabelinho que quer te levar pra casa Tá sabendo que nois é faixa A tropa do Lira Que só as putas da barra Vem pra escolinha, vem pra escolinha Vem pra escolinha, vem pra escolinha Do Lira Joga, joga pro cima da troca Se cê tá pro cabelinho Vai pro site, vai pro site Tite, tite, tite de fofoca Vem vindo seu fofocando com o John Esse aqui é o Lira ou o MC Cabelinho MC Cabelinho postou uma história hoje mais cedo E uma voz chamou de... Vem pra escolinha, vem pra escolinha Vem pra escolinha, vem pra escolinha Do Lira Joga pro cima da troca Se cê tá pro cabelinho Vai pro site de fofoca Vem pra escolinha do Lira Joga pro cima da troca Se cê tá pro cabelinho Vai pro site de fofoca Vem cabelinho me enforca Me enforca fudendo Sei que você gosta de me ouvir de Mendo Vem cabelinho me enforca Me enforca fudendo Sei que você gosta de me ouvir de Mendo Botanej Bota, 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 bota Bota, 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 bota Piro lá dentro Bota, 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 bota Piro lá dentro A L.I.E. paga o mundo, a fuméria é todo mundo Tá com raiva de fatoria, tá com raiva de fatoria, tá com raiva Fica com raiva na frente, passa preta, vai só de 5 na 7 Fica com raiva, ele não tem o rosto, não tem o rosto, não tem o rosto na cabeça Você que tá parado, tá indeciso, não sabe pra quem vai dar xereca hoje Hoje é o dia Mulher, se você tá indeciso, hoje é hora de dar xereca Se não quiser dar xereca, a gente pega na barra Eu aprendi que não vale a pena se apegar Me arrependi, não era pra ter voltado lá O que passou, passou, tem coisas que não vai mudar Onde é que eu tava com a cabeça de querer voltar Eu tô de novo, na putaria Embalha onde, chamar as amigas Me fala, bota, 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 bota Onde tem lançado bom, MD e tem balinha O sexo sem parar, primeiro eu botei ela pra mamar O sexo sem parar, também eu me vou querer te parar O sexo sem parar, de quatro do lado você vai tomar O sexo sem parar, a meta só não tinha te ver gozar O sentimento foi embora, eu não quero saber de porra nenhuma E agora eu não paro mais em casa, eu vivo no meio da rua O sentimento foi embora, eu não quero saber de porra nenhuma E agora eu não paro mais em casa, eu vivo no meio da rua O sexo sem parar, sempre eu não quero a mamar O sexo sem parar, a meta só não tinha te ver gozar O sexo sem parar, de quatro do lado você vai tomar O sexo sem parar, a meta só não tinha te ver gozar O treta aqui na igualdade, a pronta pra ser cobrada Comprou a escena de peça, a arruinar de bala Agora toma, vai Toma, 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 toma Vá, Vá, Vá... Do bairro 3 Vem de ré Vem de ré Do bairro 3 Vem de ré Vem de ré Dancer de gomita, chota, vou botar só no cozin Devagar, devagarim Devagar, devagarim Desce novinha, desce novinha, desce piranha Desce novinha, desce piranha Eu desce novinha, desce piranha Do bairro 3 Há 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 Bairro de 3 Bairro de 4, 13 Respeita Aqui quem ta tocando é o DJ Davi do bairro 13 Porque seu dom uma vez ta se achando a primeira dona Calma aí, segura a onda Calma aí, segura a onda Leroy ré não quer amor, é só fuder cozaipanha Calma aí, segura a onda O Davi não quer estresse, é só fuder cozaipanha Brota na Espanha, fode na Espanha Ele não quer estresse, é só fuder cozaipanha Vamo transar, você já sabe que eu gosto nem Forca nem, Forca nem, Forca que eu gosto Vem, vem, vem Cabuchi nem Forca, Forca nem Forca, Forca fudendo Vem Cabaji my Forca, Forca fudendo Sei, sei que você gosta de me ouvir gemendo Sei que você gosta de me ouvir gemendo Bota bota, 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 bota Bota, 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 o piro lá dentro Ela me procura todo dia, quer cachorrada Ela quer prazer com o Estelo Viciou na minha botada, eu na tua sentada E o assunto entre nós, é sexo Incrível como eu boto, ela gosta De lado ela gosta, vem devagarinho Meu Deus que foda, maravilhosa Amanhã ela volta, é um caso sempre Vem que nós te bota, te bota Vem devagarinho, vem fuder com o Estelo Vem que nós te bota, te bota Vem devagarinho, vem fuder com o Estelo É que nós te bota, te bota Te bota, te bota Vem devagarinho, porque mal É que nós te bota, te bota Te bota, te bota, vem fuder com o Estelo Vem fuder com o Estelo Vem fuder com o Estelo Hoje eu vou sentar Hoje eu vou sentar Hoje eu vou sentar E vou ligando, ligando, ligando no teu pau Hoje eu vou sentar Hoje eu vou sentar E vou ligando, ligando, ligando no teu pau Na primeira tu gamou, na primeira tu gamou Eu dei uma chupada e você logo gozou Sossega essa jota no meu pau É sensacional Pula a pé na minha piroca, eu sei que ninguém faz igual Sossega tá, sossega tá, sossega tá Tu novinha tá pipa, tu novinha tá pipa Tu novinha, tu novinha, tu novinha tá pipa Isso daqui é só aquecimento Então uma limpa O ponte só pegar melhor que Chico, Júlio, Sali, Mane Fala com o três, fala! E a filha do meu time tem que ver o que elas fazem quando o papai não tá bem Vem pro nosso vale pra fuder com o nosso exército Senta, senta, senta na piroca filme Só que a dafe você tá pros envolvidos no crime Pois, 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 eu quero fuder, não entendo o animal Foda-me a buceta, compra indo no teu palco Você é mulher experiente, vai Abre tchaca e faixa tcheca, vai E o chama da colher É ver ela ficar doida, molhadinha Chega no ouvido dela e fala assim DJ Davi tá aí, mulher DJ Davi vai tocar hoje, tá? Desço no pau, desço no pau, desço no pau Rebalo gostoso e quico agora pra ficar legal Vem foder com a nossa tropa que você vai se dar bem Hoje tu vai tomar Socada na buceta e no buzinho também Fala com o trem, fala Pega o hit mim, pega o hit mim Vai reclamando com o lente, tá cara Nova e a bota clara e não se esconde Para na frente do mar, na frente do mar Só parar Fode, fode, fode comigo, fode, fode com ele Fode, fode, fode comigo, fode, fode, fode com ele Piroca na tua jota enquanto na cara vai leite Piroca na tua jota enquanto na tua cara é leite Piroca na tua jota enquanto na tua cara é leite Davi do bairro 13, ele vai te pegar firme, mulher O pique é esse Esse é o DJ Davi do bairro 13 Ele tá com a mão e com a pique hipergalástica Porque enquanto ele come as piranha Ele só faz beat de outro planeta E aí DJ Davi, vamo que vamo Daquele jeitão né seu puto Piquezinho do bairro 13 É a trapa do little hair É só putaria, especialmente pra elas Quer carro, quer marolar Quer dar rolha na favela Aqui no bairro 13 vai de x6 ou de meca Aqui no bairro 13 vai de x6 ou de meca Fica total porque o vidro é fumê O little hair ele vai te comer Te deixar de pote cheio Depois ninguém vai saber Fica total porque o vidro é fumê Hoje o Davi ele vai te comer Te deixar de pote cheio Depois ninguém vai saber De creta tu dá aulas de meca Tu tira onda Mas se for de x6 Tu vai sentando safadona De creta tu dá aulas de meca Tu tira onda Mas se for na x6 Vai sentando safadona Fica total porque o vidro é fumê O Vinicius ele vai te comer Te deixar de pote cheio Depois ninguém vai saber Fica total porque o vidro é fumê O R7 vai te comer, te deixar de pote cheio, depois ninguém vai saber Fica total porque o vidro é fumer, mano a molinha ele vai te comer Te deixar de pote cheio, depois ninguém vai saber Fica total porque o vidro é fumer, o mano palma que vai te comer Te deixar de pote cheio, depois ninguém vai saber Fica total porque o vidro é fumer, hoje o Brutus que vai te comer Te deixar de pote cheio, depois ninguém vai saber Fica total porque o vidro é fumer, hoje o AR ele vai te comer Te deixar de pote cheio, depois ninguém vai saber E aí DJ Davi, vamo que vamo Daquele jeitão né seu puto Vem si